Guanambi Guanambi São cem anos de história, cem anos beija-flor Guanambi, meu grande amor, pra sempre vou te amar Ô minha Guanambi, terra boa Dos ventos fortes que produzem energia Guanambi tem uma magia que é difícil explicar Simplicidade, meu pedaço de sertão Sou da pluma do algodão, nosso calor a esquentar Quando estou longe a saudade faz lembrar Da vontade de voltar, pois sem você não sei viver Recordações que eu guardo na lembrança Desde o tempo de criança, Guanambi é o meu lugar